Música É bom demais o Bazar Online do Mascate. Hoje a nossa equipe está aqui na Galeria dos Remédios, onde está acontecendo o curso Técnicas de Manuseio em Alimentos para os permissionários no bairro da Glória. E ao meu lado, uma das permissionárias contempladas, a dona Zeura, que vai me contar um pouquinho das expectativas dela para este curso. Tudo bom, dona Zeura? Tudo bem. Olha, para mim está sendo muito gratificante poder participar desse curso, porque eu trabalho já há 20 anos nessa área. Então, para mim, é melhor a gente ter mais uma experiência, e para a gente poder manusear melhor nos alimentos, que isso contribui para o atendimento dos nossos clientes. Dona Zeura, conta também para os nossos internautas e para o pessoal que está lá no estúdio um pouquinho da sua ansiedade para essa revitalização que está acontecendo na praça do bairro da Glória. Nossa, nós estamos muito ansiosos mesmo, porque essa praça já está precisando de uma revitalização. Já faz muitos anos mesmo que eu trabalho ali, e agora essa praça está ficando muito bonita. Isso vai melhorar para os nossos clientes, para a gente poder atender mais os nossos clientes, para nós e para a comunidade do bairro da Glória. É bom demais o Bazar Online do Mascate, presente nas feiras e mercados da cidade de Manaus. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto